E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo e a gente vai até as 10 hoje, gente. As 10 horas vai ter rajada de vídeo. Então assim que você tá assistindo esse, já se prepara que o outro já tá sendo lançado. Pessoal, segue aqui ó. Olá, sou Rafa. Primeiro link aí da descrição é o meu Instagram, que é esse aí que tá aparecendo aí pra vocês. E peço pra vocês seguirem lá, beleza? E é o seguinte, gente. Juliette tá perguntando para a Gil por que o Gil vetou ela. Porque eu já tava querendo vetar ela, beleza? Vamos ver? Vamos. E vamos saber o porquê Gil fez isso, né? Tu ia me vetar? No líder? Pra eu? Eu ia vetar Rodolfo. Se fosse doido? Talvez. Não, eu pensei, obviamente, né? De estratégia mesmo, de jogo. Certo. Porque se tu fosse pela casa e tu fosse líder, aí eu ia pela casa. Porque os teus votos haviam tudo pra mim. Eu não sei de onde tu tirou essa teoria, não. Eu não sei de onde tu tirou essa teoria. Que os teus votos haviam pra mim. Eu quero saber de onde tu me argumenta. Mas os teus votos viram. Esse Gilberto tá falso, viu, velho? Caraca, mano. Que decepção, né? Mano, é tão frustrante, né? Ver o pessoal assim mudar assim, tá ligado? Por causa de ciúmes, por causa de articulação mental que recebeu e tal. O Gilberto, gente. Vocês vão passar pano pro Gilberto só porque... Ah, e Sara fez a cabeça dele e tal. Mano, ele se deixou levar pro sala. Quem manda ser uma pessoa manipulável pro lado errado? Por que ele não deixou a Juliette fazer a cabeça dele? Por que ele deixou a Sara fazer a cabeça dele? Não tem essa pra mim, mano. Não tem essa. O Gilberto decepcionou, sim, bastante. Por tá indo contra a Juliette, cara. Enfim. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Se puder, segue a gente aqui no Instagram. Olá, sou o Rafa. E é nóis, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.